O Brasil é um dos maiores países do mundo em território com diferentes biomas. Nesses habitats vivem uma imensa lista de animais. Entre eles estão algumas espécies de porcos selvagens nativos que vivem em quase todo o país. Os dois mais famosos são o cateto, também chamado de kaititu, e o queixada. Esses dois animais fazem parte da dieta dos maiores predadores como a onça-pintada, mas será que eles são uma presa fácil para esse predador?